E agora voltando, não perca a continuação e os momentos finais dessa expedição. Finalmente no primeiro rapel, achamos uma boa linha de descida e instalamos a ancoragem no sucesso. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o nosso primeiro rapel, aproximadamente 10 metros. Johnny que vai abrir ele. Dá uma olhada aí, Johnny. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já no terceiro rapel, um lindo poço de 100 metros de comprimento fazia a recepção dos aventureiros. Uma forte corrente que nos empurrava para fora da água fuburenta. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso. É isso. Amém. A gente está aqui no meio de um caminho para a Jaguar e a Ivo, certo? A gente desde que a Ivo, se chover aí piora. A gente saiu do químio, mais ou menos eram umas sete horas, sete e pouquinho. Pegamos um acesso de pessoas para sair do químio. E a gente tentou achar um caminho de volta, meio que a gente achou. Mais ou menos, mais ou menos. Após caminhar alguns quilômetros, conseguimos uma carona para os motoristas dos carros, que os buscaram e assim resgataram os outros membros da equipe. A expedição foi um sucesso. É? Abelha? Abelha, 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 Abelha. Obrigado. Obrigado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você conferiu o Aquadventure Trips. Toda semana você vai acompanhar uma nova aventura. Te levamos para conhecer os mais incríveis lugares da nossa região. Agende já a sua aventura. 14 9-9747-1847 Fique ligado na ABNTV. O melhor de ourinhos para você. Fique ligado na ABNTV. 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 Fique ligado na ABNTV.